Chumbada oficial de novo, mais um vídeo para vocês, então aí, vamos falar de uma outra chumbada hoje aí, da chumbada oficial, lembrando, chumbada oficial, lembrando aí, se você quiser adquirir camisa boné da chumbada, essa aqui não é da chumbada não, esqueci de botar aí, mas enfim, camisa boné, entra em contato também lá com o Marcão, no e-mail que está aí embaixo para vocês, comercial, arroba, chumbada.com.br, e se você quiser adquirir principalmente isca, isca não, chumbada, eu estou louco, enfim, se você quiser adquirir chumbada, tá, você entra em contato lá com o Marcão no e-mail que eu estou falando, enfim, eu já falei dessa aqui, que é a LED 5, ela acende à noite, é muito top para você pescar, já falei da pirâmide, já falei da capela, hoje a gente vai falar de quem? Hoje a gente vai falar dessa aqui, ó, dessa aqui, picolé de, enfim, a gente vai falar dela, qual o nome dela, Ansela? Esqueci. Garatéia. Garatéia, aí, obrigado. Garatéia, deu branco, gente, é sério, às vezes dá, tá? Enfim, vamos falar da chumbada garatéia também, aranha, dependendo do lugar que você mora, ela pode chamar garatéia ou aranha, também é mais uma chumbada aí, da chumbada oficial, ela tem uma mega qualidade, tá? Mas eu posso adiantar para vocês o seguinte, a chumbada oficial está criando uma garatéia diferente aí, que ninguém nunca criou no mundo, e logo a gente vai trazer ela para vocês. Essa aqui é o modelão tradicional, mas eles estão com, já, formatando aí um modelo novo, tá? Então hoje a gente vai falar da garatéia, olha só, bem legal, ó, bem legal, vamos para a mesa já, já, tá bom? Mas está aqui, ó, qualidade total, acabamento top, aí. Então hoje vamos falar dessa, que é a melhor opção para o segundo que estiver acabando em tsunami, por enquanto acho que é ainda a melhor opção para agarrar, tá bom? Então, tá, a gente tem outras que agarram bem, tá? É, por exemplo, a pirâmide, não sei o que, papapá, mas essa aqui é a que mais agarra quando a coisa está feia, beleza? Mas tem outras aí, da chumbada oficial também, que agarram muito bem, e que são até exclusivas, que ninguém tem. A chumbada oficial, é a única que tem no mundo, que foi criada por eles, eles projetam chumbadas, eles fazem as tradicionais, tá? Por exemplo, pirâmide, isso aqui, qualquer um faz, não com essa qualidade, né? Mas, é um modelo tradicional, qualquer um faz, mas tem outros modelos, que só eles fazem, que eles criaram, beleza? E lembrando que a chumbada, a chumbada oficial, já é a maior fabricante de chumbado do mundo, tá? Já passou, as grandes, então ela já é a maior do mundo. Tá? Então é isso, vamos falar hoje então, da chumbada garateia, vamos ver as funções dela, e vamos ver quando é que você vai usar ela, beleza? É nóis, vamos então para a mesa, e vamos então para o vídeo. É nóis. Fala pessoal, beleza? Então vamos lá então, dá prosseguimento aqui, a nossa chumbada garateia, tá? Primeiro explicando rapidinho, para quando a maré está correndo muito, você tem algumas opções, eu vou mostrar mais uma aqui, que isso aqui vai ser para o próximo vídeo, Essa aqui é uma chumbada, vamos dizer, pirâmide capela, tá? Por causa dessa parte aqui em cima. Então quando ela está correndo, mas de um jeito mais tranquilo, você consegue parar, é... o teu equipamento de pesca com isso aqui, tá? Agora, se tiver muito difícil, a tua melhor opção é essa aqui, beleza? Lembra que essas chumbadas aqui, todas que eu estou mostrando no canal, ultimamente, é da chumbada oficial, e-mail está aí para vocês, e o contato está tudo lá na descrição, fala com o Marcão aí, para ver onde você consegue, é... comprar a tua chumbada, é... da chumbada oficial, tá? Então a gente tem duas opções, vamos falar dessa aqui, se tiver correndo muito, tá? É a garateia. É... Como é que ela funciona? Bom, aqui você vai estar vindo com a toalhinha do molinete, normal, mas como que é o trabalho dela? Em primeiro lugar, você tem que estar atento, tá? É... Nessa parte aqui do arame, se ele estiver muito apertado, tá arriscado você, na hora de recolher, você não conseguir, é... soltar a chumbada lá do fundo, e aí você acaba arrebentando a toalhinha, tá? Então você tem que... É... Abrir um pouquinho aqui, tá? Essas perninhas aqui, que na hora que você puxar, ela vai desarmar lá embaixo, tá? As quatro pernas vão desarmar, e a chumbada vai vir tranquila, beleza? E quando você for fazer o arremesso de novo, é só você, ó, armar aqui de novo. É uma chumbada chata de trabalhar, tá gente? Essa chumbadinha aqui é chatinha, tá? Tem que ter um pouco de paciência com ela, mas é... É tranquilo, tá? Você só tem que ter um pouco de paciência aqui com esse tipo de chumbada. É... Se você não regular direito, você acaba prendendo lá no fundo, mas vem novidade aí que a chumbada oficial já tá desenvolvendo aí uma chumbada, uma garatea, um modelo diferente aí no mundo, tá? A própria chumbada oficial tá criando, então vai ser muito melhor do que esse modelo aqui, que é o tradicional, tá? A chumbada oficial fabrica esse mesmo modelo aqui, tradicional, tá bom? Tem uma qualidade super legal, melhor do que muitas marcas por aí, mas o modelo é basicamente o mesmo, tá? Agora... É aquilo, gente. O trabalho é simples, é aquilo que eu falei, tá? Sempre cuida aqui pra essas perninhas não ficar muito apertada, pra na hora ela poder desarmar, ok? E você recolher, tá? Basicamente é isso. Então, isso aqui é super recomendado, então, pra pescaria de praia quando a maré tá correndo muito, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e manda um e-mail aí pro Marcão aí. Tá aí pra você, vocês na descrição e pergunta onde é que você encontra a chumbada oficial. Prepara que vem muito a chumbada por aí e já tem algumas aí pra trás, tá? Forte abraço, até a próxima, é nóis. Valeu!